Bom dia, olha que roupa linda que colocaram em mim hoje, até os pés, um beijo pro figurino que é um glamour só, né? Não te peguei, pode tudo, gente. Pode começar a segunda lá gala. E ó, combina comigo, né? Mas vamos dar risada, vamos parar de lero, lero, lero. Olha, esse menininho que fica me imitando aqui quando eu erro, quer dizer, que fica me zoando. Eu vou te pegar, viu, coisa linda? Pera aí que eu já te pego. Ai, mas conclusão, que eu te peguei, tá começando comigo, Iris, Stefanelli. E com os atores mais aloprados do Brasil. Mas é já, já, te garanto. Em um minutinho, eu vou tomar uma água e eu já volto. Ah, o quê? Não vai mudar de canal, não vou deixar. Não vai. Fica aí, vai dar risada, sou. Já volto. E quando a esmola é demais, né? Pode desconfiar que aí vem o golpe. Ixi, Maria. Ou melhor, a pegadinha. Então, gente, solta a primeira brincadeira, porque olha, capacete de touro? Não. Vocês não fizeram isso com o porro na rua, não. Não, não tô acredito. Se vier com um capacete de couro do meu lado, eu dou um golpe e joga ele longe. Roda. Como assim, falando isso do povo de casa, produção? Olha o texto. A galera que cai na pegadinha é parecida com o marido corno. Corno. Nossa. Sempre o último a saber. Ah, agora eu entendi. Quase virou um Facebook, né? E adivinha quem são os primeiros a apanhar nessa história? Roda. Eu me divir... Oh, eu te peguei. Eu tô aqui, gente. Eu tô... Eu fico assistindo as pegadinhas e morrendo de dar risada. Às vezes eu danço. Mas pera aí que a gente já volta. Tá bom, né? Vou dar um recadinho e nós voltamos. Pera aí. Ah, como assim você ir de casa? Sente as suas pernas cansadas. Ih, ó, não dá, gente. Pernas cansadas causam dor e desconforto, além de problemas estéticos, né? Como os vasos dilatados e as varizes. Então é o seguinte. Fique atenta ou atento a esses sinais e cuide das suas pernas com o creme Vássir. O creme Vássir, ele auxilia no relaxamento de pernas cansadas e inchadas e tira aquela sensação de incômodo. Ajudando a prevenir as varizes. É só acessar o site ultrafarma.com.br ou então pode ligar 0 operadora 11 5591466 pra adquirir o seu. Porque a Ultrafarma, ela entrega em todo o Brasil. Vássir. Pernas saudáveis, bonitas e sem dor. Vamos falar com nós, meu povo? Vamos deixar o recado do Facebook aqui, ó. Já tô ficando arrepiada. Arrepiada com as piadas que chegam de loira, né? Ai, hoje é uma mulher que mandou. Ela deve pegar leve comigo. Letícia Ferreira é fã do programa. Beijo, amiga. E manda uma piada, né? Oi, Iris. Oi, minha filha. A paciente, ela vai ao consultório e ela diz, doutor, tô com falta de ar. O médico responde, só isso? Como assim, doutor? Só isso? E o doutor concluiu, tá fácil pra você, minha filha? Aqui, além do ar, falta leito, medicamento, verba. Eita, Brasil! Brasil, mostra a sua cara! Eu empolgo, né? Eu empolgo. Eu gostei, hein? Eu gostei dessa pegadinha. Tá achando que tá com falta de ar? Falta de ar é pouco, gente. Falta de ar é pouco. Eu tô com falta de ar também. Que dia que é hoje do mês? Amanhã chega o meu, a minha fatura do cartão de crédito. Ai, já chegou pro médico, tô com falta de ar, tô com falta de tudo. Ai, sai de pegadinha. Vai, minha filha, tô lembrando aqui do meu. Ah, tá muito bom o programa. Mas pera aí que eu vou te dar um recadinho agora. Você sabe, né, que pra ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis, é preciso alimentar-se bem, com a quantidade ideal de proteínas. Mas, gente, nem sempre isso é possível, não é mesmo? Então, é o seguinte, eu quero te apresentar o novo Grow Hair Ultra Woman. Ele auxilia nos casos de carência das vitaminas, que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres. É fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios, lá dos Estados Unidos. E sua nova fórmula ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e no brilho dos cabelos. Dá uma olhadinha no vídeo. Chegou o novo Grow Hair Ultra Woman. Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos. A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos. Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos. Por isso, eu recomendo Grow Hair Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam. Novo Grow Hair Ultra Woman. Mais que tratamento, saúde para seus cabelos. E o novo Grow Hair Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva. Para pedir o seu, é só acessar ultrafarma.com.br ou então pode ligar 011-559-1466. A Ultra Farma, ela entrega em todo o Brasil. Grow Hair Ultra Woman. Mais saúde, mais beleza para os nossos cabelos. Nós vortemos, mas nós já está indo de volta. Quer dizer, embora. Gente, eu não aguento. Eu faço muita farra com vocês, viu? Ah, mas amanhã a gente está aí. Nós vortamos. Vamos continuar aí o verbo certinho, né? Se não sei como é que fala. Uh, tá dura, hein? Agora tem o trio Z, gente. Zucca, Edu e Mário, que o melhor para você, tá? Beijo no seu coração. Eu volto amanhã.